Eu vi um comentário no meu canal com um jovem tentando acessar o site do exército e tá dando erro. Será que novamente a gente vai ter erro no site do exército, erro de acessos, erro de servidor? Então vamos para a tela do meu computador que a gente vai ver isso juntos. Fala galera, beleza? Eu sou o Lopes Paranário para trazer mais um vídeo para o canal. E galera, é o seguinte, sem mais delongas, vamos olhar aqui para a tela do meu computador que o comentário foi desse rapaz aqui, o Poucas Ideias, né? E ele fala que o site do IB tá dando erro 404, né? O erro mais comum para dar hoje em dia seria o erro de acesso ao servidor, né? Que é ele tentar fazer uma conexão e conforme tem muitos acessos, ele vai dar o erro 400, se eu não me engano. O 404 pode ser que talvez você ou errou o site do alistamento, não encontrou. Ou então pode ser mesmo que você acabou acessando uma hora errada e tá dando erro. Mas, para a via das dúvidas, vamos fazer isso juntos? Eu acho que eu nunca fiz isso aqui no canal, é super simples, vocês vão ver que o vídeo é muito curto. Aliás, comenta aqui embaixo se você tá se alistando esse ano, tá? Ou se você já se alistou, beleza? Eu não fico cobrando like nem nada não, mas só comenta aqui embaixo que eu quero saber e direcionar as dúvidas certas para as pessoas certas, entendeu? E aí, conforme vai surgindo dúvidas, eu posso estar trazendo mais vídeos e informativos para vocês, tá? Então, o que que acontece? Se você pesquisar aqui, olha, listamento militar online 2022, eu já fiz essa pesquisa já, né? Você vai... é o primeiro link, olha, listamento.eb.mil.tr, tá? Você clica aqui no primeiro site, no primeiro link e digamos aqui que tá funcionando normal. Se tivesse erros de acesso, você ia ver que o site ia demorar para carregar, ele ia vir com uma parte, com uma tratativa de erro, que seria o erro 400, etc e tal. Ou seja, ele tá tentando fazer muitas requisições no site e como tem muitas pessoas tentando acessar nesse mesmo momento, você acaba não conseguindo concluir e entrar no site, tá? Isso acontece porque aí um grande volume de pessoas tentam acessar o site nesse início de ano, principalmente nessa semana, a gente tá no dia 3 do 1, né? Às 14h20h tentando acessar o site do alistamento e por hora tudo ok. Se você que tá assistindo o meu vídeo, né? Ver esse vídeo durante a semana e se deparar com esse erro, não se preocupe você ter até o mês de junho pra tá fazendo alistamento. Obviamente, eu recomendo que você faça já nas primeiras semanas, é muito mais bizu, tá? E se você tiver com esses problemas de acesso, tenta acessar em horários que não sejam de picos, né? Então, por exemplo, lá por volta das 11h30h, esse horário eu consegui numa boa, conseguiria me alistar tranquilinho, né? Então, eu não moro no exterior, não tenho problemas de saúde, vim aqui no alistamento e tá tudo certo. Coloco aqui minhas informações de CPF, tá? No site do governo, se você não tem o cadastro no site do governo, você cadastra e você vai ser redirecionado e voltar pra página do alistamento, vai ter todas as suas informações aqui, etc e tal. Beleza, pessoal? Então, esse foi um vídeo super simples, tá? Eu vi esse comentário do poucas ideias, eu falei, escuta, não é possível que a gente tenha problemas de novo esse ano, né? Quanto a isso, tá? Então, já quis fazer ao vivo pra você, tanto é que o comentário foi recente, porque a sua dúvida, né? A dúvida do poucas ideias pode ser a dúvida de muitos outros. Então, site tudo bem, normalizado, testamos aqui ao vivo e nada demais. Então é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe pra galera que precisa se alistar. Esse vídeo é muito importante, pode compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, pode ser que alguém esteja passando por esse problema. Se você encontrou algum problema no site do exército, no site do alistamento, algum problema pra se alistar, comenta aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no direct, né? Meu Instagram tá aqui em cima, eu acho que em algum dos lugares aí, você tá vendo, tá o tempo todo aí. Me manda mensagem lá que a gente pode estar trazendo a sua dúvida aqui em vídeo. Valeu, falou aí, até a próxima.